O Núcleo de Práticas da Unidave, por meio do curso de Engenharia Civil e a Associação dos Municípios do Alto Vale de Itajaí, a Amave, firmaram convênio para ensaios de laboratório que irão verificar a resistência dos materiais a serem utilizados em obras públicas. O projeto de cooperação favorece o controle tecnológico dos materiais antes do início da obra dentro das normas técnicas. As egressas de Engenharia Civil, Laisla François Avicives e Júlia Campreguer-Cardori, foram capacitadas para realizar os ensaios e, assim, atender as demandas dos municípios. O coordenador do curso, o professor Alcir Testoni, explica como se dará o processo. O convênio que foi firmado entre a Amave e a Unidave vem no sentido de auxiliar os municípios da região, todos os municípios que fazem parte do consórcio Amave, no sentido de fazer testes de laboratório para que eles verifiquem a resistência dos materiais utilizados, por exemplo, na pavimentação das vias, teste de lajota, resistência de concreto, os testes de solo. É nesse sentido que foi feito esse convênio. Rio do Sul e região não tinha quem desenvolvia esses ensaios de laboratório. Se os municípios assim precisassem, eles precisariam estar se deslocando para Blumenau. A FURB era uma universidade que fazia esse tipo de trabalho e algumas empresas particulares. Mas as empresas de Blumenau, as demandas são tão fortes nesse segmento, naquela região, que eles não têm interesse em estarem atendendo os municípios aqui da nossa região. E a Unidave tem toda uma estrutura de laboratório, capacitou duas egressas que fazem parte do corpo desse laboratório, do núcleo de prática das engenharias da Unidave, no sentido de elas poderem estar desenvolvendo esse tipo de atividade em benefício dos municípios da nossa região. Eu acho que esse é um trabalho de extensão que a Unidave pode oferecer com bastante zelo, com bastante propriedade, com bastante qualidade. Todos esses ensaios, eles obedecem as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, obedecem regras e regulamentos do DENIT, do DINFRA, né? Então são normas específicas que serão atendidas nos ensaios aqui desenvolvidos. O coordenador comenta sobre a importância do convênio como forma de extensão e, portanto, favorecimento aos municípios do Alto Vale. Então a questão da importância em relação à extensão, primeiramente porque a instituição Unidave, como uma comunitária, uma universidade comunitária, ela tem por obrigação atuar junto aos seus pares. E os seus pares são todos os municípios da região. Então, nesse sentido, o trabalho de extensão, ele vem premiar esse tipo de atividade, né? Onde vai fortalecer a necessidade que os municípios têm em relação a esses tipos de ensaios que eles precisam para realmente avaliar se aquilo que está sendo desenvolvido nas suas cidades, né? Estão dentro do que preconizam as normas técnicas vigentes. O presidente da Amave, prefeito José Constante, destaca as boas práticas da Unidave no desenvolvimento social e ambiental da região. Para ele, o convênio aprovado por unanimidade na Assembleia do dia 17 de março irá auxiliar as prefeituras a melhor conduzirem as obras entregues à população. Primeiro, é uma honra poder ter firmado esse acordo de operação técnico-científico da nossa Amave envolvendo os 28 municípios do Alto Vale Itajaí, sendo homologado, apreciado e aprovado por unanimidade na nossa última Assembleia do dia 17. E parabenizar também a Unidave pelo belo trabalho que vem desempenhando aqui no Alto Vale Itajaí, ajudando no desenvolvimento econômico, social, ambiental aqui da nossa população dos 28 municípios, né? Transcendendo também a nossa região geográfica, né? Muitas boas práticas aí da Unidave têm invadido, na verdade, o nosso estado de Santa Catarina, o nosso Brasil e até internacionalmente algumas boas práticas a gente sabe que serve de modelo para o mundo. E esse acordo, tenho certeza, que vai ajudar muito a parceria, ampliar ainda mais a parceria entre a Unidave e a nossa Amave, né? Dando a possibilidade de muitas ações que nós tínhamos que fazer fora aqui da nossa região, com outras entidades, com custo elevado, né? E nós poder valorizar uma instituição, uma entidade aqui da nossa região. Então, eu tenho certeza que tomamos a decisão correta, né? Eu tenho certeza que quem vai ganhar são os 28 municípios, vai ganhar a Unidave também, todo o corpo técnico da Unidave, os nossos alunos, né? Os nossos prefeitos, as nossas prefeitas, a sociedade como um todo, né? Então, quero aqui agradecer e parabenizar tanto a aprovação por unanimidade do nosso colegiado de prefeitos e prefeitas e parabenizar também toda a diretoria, todo o corpo técnico também da Unidave por essa parceria que quem vai ganhar é a população aqui do Alto Vale Itajaí. Para o engenheiro civil Ariel André Masson, a cooperação entre Unidave e Amave irá permitir obras entregues com materiais verificados, além de laudos que comprovam que são estes os materiais corretos a serem usados em cada tipo de obra, o que resulta, portanto, em mais qualidade nos serviços. Então, esse convênio, né? Um convênio de cooperação técnico-científica entre a Amave e a Unidave tem como objetivo principal os ensaios dos materiais usados nas obras públicas. Nós, como técnicos aqui da Amave, que trabalhamos diariamente com projetos, sentimos muita dificuldade, tanto no controle tecnológico dos materiais, dos ensaios desses materiais de obras públicas, tanto do concreto quanto da pavimentação, pós-obra ou durante a obra, que pode acontecer algum problema de algum material e a prefeitura ficar na dúvida se aquele material é correto ou não. E hoje, aqui na nossa região, nós não temos nenhuma empresa que faz esse tipo de serviço, tendo que os municípios, às vezes, têm que decorrer a empresa de Blumenau, de Itajaí, do Litoral, para poder fazer esse tipo de controle tecnológico dos materiais. E um outro tipo de controle tecnológico bem interessante, que será feito também pela Unidave, é o controle antes da obra, com ensaios de solo, tanto de laboratório como em campo, para avaliar a qualidade desses materiais antes de ser usado na obra, antes mesmo de... Então, a gente vai antecipar o problema, né? Conseguir fazer essa parte de controle tecnológico de materiais, tanto de lajota, quanto de pêver, quanto de tubo, quanto de próprio concreto, o concreto usinado, o concreto feito em obra, a gente pode pegar os corpos de prova, levar para a Unidave, a Unidave faz esse ensaio, a parte de asfalto, a parte dos ensaios de solo, da parte de pavimentação, que é extremamente importante, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nessa parte. Então, essa parte, toda essa parte de controle tecnológico de materiais, numa gama bem grande, até que a Unidave consegue atender, vai beneficiar muito os municípios e depois a população, com a melhoria da qualidade das obras.